Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente paraguaio Horácio Cartes. Eles se reuniram há pouco para tratar das relações comerciais e cooperação técnica entre os dois países. Estas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente Horácio Cartes do Paraguai se reuniram há pouco para tratar das relações comerciais e também de parcerias. Nas áreas de segurança pública, agricultura, saúde, turismo, defesa, infraestrutura e tecnologias. Vamos acompanhar agora então a declaração à imprensa dos dois presidentes. Com a palavra a senhora presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Meu querido presidente da República do Paraguai, Horácio Cartes, senhoras e senhores ministros de Estado e integrantes das delegações do Paraguai e do Brasil, senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas, muito boa tarde. Eu tenho e manifesto aqui em nome do governo brasileiro especial satisfação de receber o presidente Horácio Cartes em sua primeira visita oficial ao Brasil. Esta é a nossa terceira reunião, desde que o presidente tomou posse em meados de agosto. A frequência dos encontros que eu tive com o senhor presidente Cartes expressa a vontade do Brasil, e eu tenho certeza também a do Paraguai, de aprofundar a parceria de nossos países em todos os níveis. Estamos unidos por importante conjunto de realizações na área social, econômica e energética. O Paraguai abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Nossas economias estão cada vez mais entrelaçadas. Nossos povos mantêm relações de amizade e de parentesco. Compartilhamos também a maior usina hidrelétrica em geração de energia do mundo, a Itaipu Binacional. Eu disse em geração de energia elétrica. É maior que as três gargantas. Mas, eu também queria dizer que eu acredito que as nossas relações e a nossa integração tem um potencial muito maior que isso. Por isso, o momento é de retomar com intensidade o diálogo bilateral e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa parceria histórica em âmbito regional. Eu recebi do presidente Cartes informações importantes sobre o estágio avançado das obras que vão levar agora à conclusão da linha de transmissão em 500 KV, que permitirá levar mais energia de Itaipu até os heredores de Assunção, em Vila Raiz. Com sua inauguração prevista para o mês de novembro, apesar dela ficar pronta em outubro, ela vai ser comissionada e a inauguração vai estar prevista para o mês de novembro. Eu acho que essa obra vai permitir grande possibilidade de atração de investidores no Paraguai e contribuirá, sem sombra de dúvida, para a industrialização do país, gerando lá mais emprego e renda. Contribuirá também para a integração das nossas cadeias produtivas, permitindo que Brasil e Paraguai se tornem cada vez mais integrados e cooperantes. O Paraguai poderá utilizar em projetos produtivos a energia que lhe cabe na produção global de Itaipu. Com isso, ganha o Paraguai e ganha o Brasil. Essa linha também é um símbolo, eu acho, da integração dentro do Mercosul, porque ela foi financiada pelo FOSEM, pelo Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. Nós também tratamos da cooperação na área social, na questão da luta contra a pobreza. Porque o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, por parte do Brasil e do lado do Paraguai, o programa agora lançado, criando oportunidades, mostram que estamos também em um caminho comum nessa questão social, nessa questão de reduzir a desigualdade que os nossos países, ao longo dos séculos, foram condenados. E agora nós podemos, através também dessa parceria, de um lado, Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, de outro, criando oportunidades, construir um caminho novo. Eu agradecer ao presidente Cartes pelo tratamento dispensado à comunidade brasileira no Paraguai. Nos últimos quatro anos, quase 15 mil brasileiros foram beneficiados pelo programa de regularização migratória. Esse é um exemplo que o Paraguai mostra para o mundo de como tratar imigrantes. E o Brasil é extremamente agradecido por esse tratamento civilizado. Discutimos ainda iniciativas para que o comércio bilateral siga crescendo, sempre com mais equilíbrio e maior participação das exportações uruguaias. Eu gostaria de dizer também que eu tenho certeza de que eventos empresariais, como a exposição Brasil-Paraguai em Assunção, em outubro próximo, e a Semana do Paraguai na Fiesp, vão permitir as empresas dos dois países identificarem novas oportunidades de negócios. Disse ao presidente Cartes da nossa expectativa de iniciar em breve a segunda ponte sobre o rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Essa nova ponte será mais um elo entre o Paraguai e o Brasil. Tornará mais fluido o transporte de cargas e ajudará no escoamento das exportações paraguaias. O presidente Cartes e eu falamos bastante sobre a integração logística, no sentido de viabilizar custos menores para os nossos dois países. E essa integração passa por hidrovia, ferrovia e rodovia, como foi falado na nossa discussão bilateral. Eu acredito que é muito importante que nós tenhamos estabelecido uma cooperação na área ferroviária, nesse momento em que o Brasil dá seus passos no sentido de construir uma estrutura ferroviária no nosso país. É claro que o Brasil está atrasado, presidente Cartes, porque os países desenvolvidos construíram ferrovias no final do século XIX e no início do século XX. E nós estamos fazendo este esforço agora no início do XXI. Eu tenho certeza que, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, esse esforço não vai ser nem vão, porque nós construiremos canais de escoamento para a grande produção agroindustrial e agrícola e pecuária que o Paraguai tem, e também para o escoamento da nossa produção. Nós precisamos de dar um grande impulso à integração fronteiriça. O presidente Cartes destacou, inclusive, que tem muito mais coisa acontecendo do que até nós próprios sabemos, por essa iniciativa, esse empreendedorismo que há nessas regiões de fronteira, entre brasileiros e entre paraguaios, entre brasiguaios. E nós sabemos também que é muito importante para os nossos dois povos que nós olhemos para a fronteira com cuidado especial. Finalmente, eu queria dizer que nós discutimos bastante sobre a questão do Mercosul, e eu reiterei ao presidente Cartes a importância que o Brasil dá à participação do Paraguai no Mercosul. Inclusive, nós consideramos que essa participação do Paraguai no Mercosul tem um significado muito importante nesse momento, e consideramos também que nós sermos capazes, no Mercosul, de integrar da Patagônia ao Caribe, portanto, eu estou me referindo à Venezuela, torna a nossa região com um tecido multilateral muito mais forte. Em um mundo em que cresce o desemprego e a desigualdade, eu acredito que as nossas políticas de desenvolvimento, de crescimento e de distribuição de renda fazem todo o sentido, principalmente porque nós somos uma região que tem de diminuir a diferença que, historicamente, os séculos construíram entre os nossos países e os países desenvolvidos. E só uma estratégia em que todos os países ganhem é uma estratégia sustentável e viável. Portanto, para nós, seja no Mercosul, seja na Unasul, seja bilateralmente, o Paraguai será sempre um parceiro estratégico para o Brasil. E eu tenho certeza que nós seremos capazes, eu e o presidente Cartes, e está à altura do desafio que é construir, implementar e, sobretudo, acelerar a integração e a cooperação entre os nossos países. Muito obrigada, presidente Cartes. Seja muito bem-vindo ao Brasil o senhor e a sua comitiva. Muito obrigada. A excelentíssima presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ministras, ministros, membros do Ministério das Relações Exteriores, amigos, amigas. É uma grande honra, presidente, é uma grande honra no meu nome e daqueles que me acompanham e também do meu país e de todo o meu país, haver recebido este convite tão acolhedor e que nos fez, como dissemos, presidenta, em menos de um mês e meio, não sei se foram três ou quatro vezes que já a senhora me concedeu a oportunidade de compartilhar com a senhora. Quero dizer, senhora, presidente, que eu valorizo muito esse acolhimento, na preocupação que teve pelo Paraguai e não me esquecerei jamais que no dia seguinte, após a minha vitória nas eleições, recebi a sua chamada, recebi a sua chamada com muito afeto e aí já me declararam a importância de estarmos todos juntos nesse mercado comum do Mercosul e falava da necessidade de estarmos reunidos em família e todos os unidos. Não somente eu lembro disso, também de ter solicitado a senhora uma ajuda, a nossa bandeira que é a luta contra a pobreza e imediatamente a senhora me respondeu que tudo aquilo que havia feito o Brasil estava à nossa disposição. no meu nome e no meu país. Muito obrigado por tanto afeto, presidente. Presidenta, a senhora me falava dos agradecimentos ao povo brasileiro. Não tenho vergonha de dizer que nós estamos devedores, somos devedores, mas eu não é preciso que o Brasil faça causas por questões de propriedade, mas não por questão política, mas por convicções pessoais e agora políticas. O brasileiro, o estrangeiro, o alemão, o japonês e os paraguaios serão cuidados com toda a seriedade e o respeito que merecem. Aqueles brasileiros que apostaram no meu país, eu dizia por absoluta convicção, presidente, eu dedico um carinho e admiração por eles, porque no início foram muitos e não todos ficaram, ficaram os mais valentes. Ficaram aqueles que souberam aguentar e suportar por 40 anos as adversidades, quando não havia estradas, não havia água, não havia nada. Eles souberam sobreviver e negar a eles. Hoje, que foram os nossos grandes mestres para o nosso povo, na atividade agrícola, seria somente silenciar, calar sobre a verdade. Hoje, eu me sinto com uma grande responsabilidade a aqueles que fizeram a história na agricultura do Paraguai. Também devo reconhecer amigos de mais de 30 anos que estão trabalhando no setor da pecuária e eles me ensinaram a ver que o meu país realmente tinha muitos atrativos. A mim, como a muitos outros paraguaios, acontecia de não ver que, apesar de sermos pequenos, que não somos, no final, tão pequenos. Somos pequenos frente ao Brasil, mas quando nós nos comparamos com muitos países da Europa, veja, podem ver que somos maiores que a Alemanha, presidenta. Então, quando nos relacionamos com dois gigantes como o Brasil e a Argentina, é claro que parece que somos pequenos, mas quero dizer à senhora presidenta que os discursos acabaram. Eu quero dizer que eu gostaria de retribuir todo este carinho, a sua preocupação pela minha pobreza, a sua preocupação pela minha educação. E eu quero retribuir falando o menos possível e mostrando à senhora com gestos e fatos diariamente que este grande sonho de poder trabalhar em conjunto, é claro que nós podemos realizar. Que insistamos com esta oportunidade oferecida em tantas reuniões de um breve prazo. Que trabalhem os ministros, que trabalhem os sanceleres, que nos deem o menos trabalho possível, porque eu quero que os presidentes do Brasil e do Paraguai chamem a atenção deles quando eles nos criam dificuldades. Mas o Paraguai e o Brasil demonstraram ao longo do tempo na sua história política que souberam superar grandes adversidades, sem esquecer que havia problemas de fronteiras entre o Paraguai e o Brasil. E esses países souberam resolver isso e hoje se transformou em Itaipu, na maior represa do mundo. E com esse ensinamento que os nossos antepassados nos deixaram, eu quero dizer à senhora que, como eu dizia na sua vinda para cá, a presidenta, os sanceleres vão trabalhar e vão colocar tudo nos papéis, muitas questões que devem ser feitas. E eu digo isso em nome de Deus, que eu tenho certeza que entre a senhora presidenta e eu, nós faremos muito mais coisas do que sejamos capazes de escrever nos papéis. Presidenta, nós queremos muito, no meu nome, em nome do meu país, vamos trabalhar, eu, como dizia a senhora, frente a todos os ministros, que nós queremos falar pouco. O Paraguai quer paz. O Paraguai, nós sabemos que nós temos atrativos nessa integração física. O Paraguai não quer pedir as molas, não quer pedir favor. O Paraguai quer sentar-se na grande mesa, porque acredita que tem os atrativos naturais que Deus e a natureza concederam ao Paraguai. E no momento em que o Paraguai goza de um crédito que até ontem não gozava. O Paraguai diz que não, diz que que quer, o Brasil que quer sentar-se na mesa grande. E só o fará quando as coisas serão úteis para ambas as partes, como eu dizia a senhora presidenta, ganhar, ganhar, win, win. Estamos certos que nós temos a capacidade de retribuir, pelo menos em parte, a tanta generosidade de parte do Brasil. E por que não dizer, neste momento, da sua parte, presidenta, não somente aquilo que nos oferece, mas o calor com que nos recebe, que nos atende e que nos ensina e que me orienta. Eu agradeço, presidenta, e novamente, em nome da senhora e de toda a República Federativa do Brasil, eu peço em público a Deus que me dê a sabedoria de poder retribuir tudo aquilo que nos está oferecendo, em nome da minha querida República do Paraguai. Muito obrigado, presidenta. Dilma Rousseff e Horácio Cartes seguem agora para o Palácio do Itamaraty, onde um almoço vai ser oferecido em homenagem ao presidente do Paraguai. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.